Olá meus amiguinhos Eletrônico Benevaldo é mais uma vez dessa vez aí gente olha só pela imagem aí você já vê a minha missão aí dessa vez entendeu quero mostrar para vocês aí que e apesar de eu trabalhar com consciência de aparelho eletrônico certo mas me aparece aí a cada missão né e essa daí foi mais uma que apareceu eu quero mostrar para vocês aí tá certo então aqui a gente tem que entender de tudo um pouco né porque o pessoal me procura aqui para fazer cada coisa aí que só postando aí para vocês ver mesmo entendeu então esse daí é um estator de uma moto certo e a minha missão é rebobinar esse estator certo já fiz alguns aí fiz aí uns três ou quatro né só que era mais simples de fazer na verdade não mais simples né mas era menos bobina que eu acompanhar lá isso daí tem muitos bobina certo já vi que o negócio aqui não vai ser fácil certo então já até comuniquei né com o cliente que falei não vou tentar aqui né mas vou desmontar desenrolar aqui ver o que que dá para mim fazer se caso eu não consegui né tu já fica ciente de que né vai ter que mandar para outra pessoa enrolar ou então até mesmo comprar um outro já enrolado né então eu vou a partir de agora é tentar né fazer esse procedimento e tentar e mostrar para vocês é como é que eu faço né é só lembrando que eu não tenho técnica né para fazer isso não tem um ferramentas adequada não tem um conhecimento né porque eu não trabalho com isso isso daí que é um aqui ou tá com o celular que aparece para mim fazer mas como é de gente é mais próximo né que me procura para fazer tirar do prego como a gente chama né então eu tô aqui disposto a ajudar né a tentar e a gente tenta né quando dá certo bom para todo mundo né e se não der bem também né é mais uma experiência aí então eu vou mostrar para vocês a partir de agora pronto só que eu apresento para vocês aqui né né como que é né é a dificuldade que a gente vai ter para fazer isso né é principalmente para mim que não tenho prática né nesse tipo de serviço nesse tipo de trabalho né vocês vêm aí que é bem complicada são muitas bobinas bem perto uma da outra então voltar aqui é fazendo né desenrolando é anotando direitinho né lembrando que o defeito aqui apresentado aqui ela não tá gerando né não tá gerando não tá carregando e não é eu que faço esse análise tá certo é até tento também mas não fica por minha conta tirar do lugar né aqui eu recebo ele aqui desse jeito e faço procedimento de enrolar e depois eu é o mecânico lá que faz o restante do serviço né é tanto ele tira como ele coloca de volta eu mesmo não faço essa parte só a parte de rebobinar que a minha que a minha missão aqui no caso certo como vocês podem ver aí é essa daqui é bem mais complicada né aparentemente é bem mais complicada do que as as outras que eu já fiz tá certo eu vou desenrolar para mim poder entender como é que é o funcionamento é do enrolamento como é que é né direitinho né e vou anotar tudo em direitinho ver fazer o próprio esquema eu mesmo vou criar aqui para poder tá enrolando pronto pessoal aqui eu já comecei né a identificar aqui vocês podem ver aqui que são três fios é da mesma cor né três fios amarelo é só só são os três fios que sai né é um pouco diferente aqui não não tem nada de aterramento sai as três ponta de fio aí vai direto para os fios amarelo né e aqui tá um pouco complicado aqui porque tá colocado aqui uma ponta por baixo da outra e e eu vou ver aqui direito como é que como é que é isso né na verdade eu acho que eles colocam é mais mesmo só só para é tanto dificultar um pouco como também para ficar mais seguro também né para não se desmanchar ali o enrolamento então ali no final acho que eles colocam ali por baixo mesmo para ficar um pouco mais é seguro vamos dizer assim né mas também dificultando ali um pouco mas vamos lá né e pronto pessoal aqui o que que eu fiz eu cortei né os três fios é como é minha primeira vez não sei como é que eu identifiquei né cada fio que eu tirei né gente eu identifiquei aqui tanto as pontas que ficaram aqui né identifiquei aqui coloquei um fiozinho ali e aqui a mesma coisa também né coloquei um fiozinho preto outro vermelho e deixei o outro sem nada e ela a mesma coisa também que era para mim ver os fios mais correspondente certo aqui eu fiz o desenho na folha de caderno fiz o desenho mais ou menos aqui de como que é o estator certo para mim ter uma noção ali das bobinas é onde começa quantidade de voltas é o sentido do enrolamento e tudo mais né então eu fiz esse esquema vem aqui para me ajudar aqui na no enrolamento e aqui eu já é um e já tem algumas coisas anotada né como onde iniciar né onde iniciar a desenrolar e que é o final do enrolamento né é bem atento a isso para poder fazer que eu já tirei duas bobinas né já desenrolai essas duas bobinas para poder compreender aí como é que é é eu vi que de uma bobina que desenrola não é na sequência né não é tudo no mesmo não é uma atrás da outra né ela você desenrola você desenrola uma que eu anotei ó acho que eu desenrolai aqui ó dá 36 voltas tá certo as duas que eu desenrolai é da 36 voltas cada uma certo e o sentido do enrolamento é anti-horário aqui ó é aqui eu já tirei mais algumas né tirei mais algumas eu identifiquei os fios ali né como eu falei para vocês e é do jeito que eu falei mesmo é tira uma é uma bobina né de cada fio aí uma bobina é pula dois aí ela de novo é pula mais dois aí a outra de novo e assim sucessivamente certo vai pulando em duas em 12 e vai sendo um aquele fio lá que vai fazer no enrolamento do jeito que eu falei né vai por um de 12 em 12 para fazer o enrolamento de 36 espiras é desenrolando é no sentido horário e aqui para fazer o enrolamento é no sentido anti-horário certo isso foi a anotação que eu tenho até o momento e pronto pessoal aqui eu já desenrolei quase tudo tá certo só falta três né aqui no final é enganchou aqui as ponta aqui ficou uma por baixo da outra né que eles tanto coloca por baixo é tanto as últimas como as primeiras né que é não acredito que seja para ficar um pouco mais seguro não sei né mas que pelo que eu percebi eu tava achando muito difícil mas na verdade não é tão difícil assim é bem simples na verdade né é o sentido são todos no sentido anti-horário né que eu vou fazer o enrolamento o enrolamento todas são 36 espiras entendeu então não tem muito segredo e é daquele jeito é um pula duas e vai a outra e assim por diante né então essa anotação de fio que eu coloquei né essa esse detalhe aí de eu colocar esse é o fio tal esse é o fio tal isso aí não vai influenciar em nada entendeu não 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 precisa se preocupar com isso porque aqui no final ou no começo né vamos dizer assim as três pontas são ligadas juntas não é ligado em aterramento são só as três juntas né as três pontas são unidas ou na outra feita a solda e a partir de então vai se fazer um enrolamento é é seguindo apenas aquilo né que que eu falei é vai pulando duas fazendo enrolamento pulando duas fazendo enrolamento então não não é vai dar a mesma quantidade de espira vai dar a mesma quantidade de bobina então em qualquer ponta que você pegar e fazer a medição com a outra vai dar a mesma coisa entendeu pelo que eu entendi então não é tão complicado né se tornou aqui a partir do momento que eu desenrolei eu já vi que não é tão complicado é porque na verdade é bem simples né então eu a partir de parte de agora o que vai ser mais difícil é a questão do do enrolamento na verdade né para enrolar que vai ser um pouco mais complicado é porque realmente é não é bom mesmo fazer o enrolamento né desenrolar desmachar é bom mas enrolar não é tão bom assim é só que eu já tirei né todas todas as espírito diretor de todo o fio agora vou aqui só fazer uma limpeza vim aqui né tirar um pouco aí do do óleo né para poder tá fazendo um novo enrolamento né não ficar não tá tão liso assim pra gente manusear né então vou fazer a limpeza é o fio aqui do enrolamento né é o fio vai ser o fio é o fio 19 né eu não tinha falado para vocês ainda é qual era a espessura do fio é então é o fio 19 que que eu vou tá fazendo o enrolamento é pessoal é desculpa aí tá certo eu deixei ver aí esse áudio aí é só para vocês verem né o tamanho aí da responsabilidade do pessoal daqui né tô fazendo a edição desse vídeo aqui a meia-noite né exatamente como é no final de semana e o pessoal passa doido aqui na frente de casa pois é pessoal ó eu fiz aqui todo o esquema como mostrei para vocês tá certo é anotei né para para saber mais ou menos mas na verdade é eu já até sei né já decorado já como é que é né porque de tão simples que é né é mais e mais né pessoal que eu tive que dar outra pausa né aí eu tive que anotar justamente porque como era minha primeira vez não sabia bem como é que era eu tive que anotar né para que não sofresse aí um tipo desmontar e não saber mais como montar né mas aí depois que eu desmontei e vi que realmente não é tão complicado né então agora a partir de agora eu vou tentar tá fazendo o enrolamento né é não vou poder estar mostrando tudo para vocês aí né mas eu vou tentar aqui não vai ficar muito bem feito como eu falei para você senão eu não tenho técnica para estar fazendo esse tipo de enrolamento esse enrolamento aqui né e principalmente nesse nesse estátua aqui a minha primeira vez né ele é bem perto um do outro tem que caber todas as espiras aqui 36 depois a outra eu já tô vendo aqui que o negócio é sério né para estar fazendo mas eu vou tentar não sei que não vai ficar perfeito não vai ficar bem ao lado eu não sei bem como é que os caras faz não tem uma técnica para fazer isso mas eu vou tentar aqui do meu jeito aqui né para tentar tirar o amigo lado prego tá aí pessoal aqui já tá feita aqui a primeira parte aqui né da do enrolamento né e aí vai ficando mais ou menos assim só como eu disse vai sempre pulando um né comecei aqui com esse primeiro enrolamento aqui como eu disse agora que não não tem nada a ver com identificação de corpo que todos vão ficar a mesma coisa né é e vai ficar no caso seis bobinas aqui né de cada enrolamento só é né como eu disse é isso começa uma pula duas vai outro pula duas vai outro vai nisso daí aí é e seis né no caso no total é seis né é isso mesmo seis aí agora eu vou começar outra aqui né aí daqui pula para essa né aí e aí pula mais duas vem para essa assim por diante certo vou começar agora aqui o enrolamento e a continuidade aí né E aí 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 Tá aí pessoal é não teve como eu mostrar aí com mais detalhe né todo do enrolamento né E aí já tô mostrando aqui É finalizado né É vocês podem ver que tá bem mal enrolado né Eu peço desculpa aí a vocês também por não ter explicado exatamente Todos os detalhes E também por tá mal feito mas como eu falei para vocês né eu não trabalho profissionalmente com isso Isso daqui é uma experiência aí a minha primeira vez aqui posso dizer assim Assim né fazendo esse enrolamento desse estator né então para a primeira vez eu acho que isso aí bem né E tô postando esse vídeo exatamente porque eu já sei que é porque já foi colocado na moto funcionou então por isso que eu tô postando aqui entendeu Se não tivesse estado certo eu não estaria postando né Se você tiver mais alguma dúvida aí podem me perguntar aí nos comentários que eu estarei respondendo tá certo E E... E é isso daí né Se você não for inscrito se inscreva no canal porque eu sempre vou estar postando no meu trabalho As coisas aí que aparecem aqui para eu fazer E eu topo aí de tudo um pouco né A gente tá fazendo né É então Eu agradeço a vocês aí por terem assistido o vídeo até o final Certo Se não for inscrito se inscreva Deixa aquele like Compartilha o vídeo aí com os amigos Né Pra tá ajudando o canal aí a crescer E agradeço a todos vocês aí de coração Valeu meus amigos Valeu mesmo E até um próximo vídeo aí se Deus quiser Com mais uma dica É... Do meu trabalho aí pra vocês Valeu E aí